Fala canal da peça, beleza? Eu sou o Pix e hoje eu vou explicar tudo o que precisa saber para comprar um DS3 ou um carro equipado com motor THP. Pessoal, aqui nós temos um DS3 2013, eu vou apresentar para vocês os principais pontos a serem analisados na hora de você comprar um veículo desse tipo, tá? De cara eu vou falar da suspensão, tá? É muito comum apresentar problema nos batentes do amortecedor. Ele faz um barulho bem característico quando passa em ondulações. Feita a substituição dos batentes, esse problema cessa, tá? Em 90% dos casos é ele que apresenta esse problema. Eu vou focar mais no motor agora, porque é onde realmente tem mais pontos a serem observados. O primeiro deles é a corrente de distribuição. Na primeira partida do dia, verificar se o carro faz um barulho bem característico, um tec, 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 de batida de corrente. Ele é ocasionado por esse tensionador aqui. Que é bem crônico, é bem normal de acontecer o problema. E isso deve ser analisado pelo seu mecânico. Se deve ser feita somente a substituição dele ou de todo o conjunto de corrente, tá? Eu particularmente sou a favor da troca de todo o conjunto. Porque pode apresentar problema em alguma das engrenagens e isso aí vai te trazer um prejuízo maior. Outro ponto que deve ser analisado, tampa de válvulas. É bem comum nesses carros apresentar problema na tampa de válvulas. Um dos principais sintomas é uma lenta irregular. E uma das formas de você verificar se tem problema na tampa de válvulas é fazendo a retirada do medidor de nível de óleo. Caso você retire e a lenta estabilize, pode ir em cima da tampa de válvulas que tem um problema lá e muito provável que a membrana está rompida. Neste caso nós temos duas soluções. Ou a troca da membrana ou a substituição completa da tampa de válvulas. Neste caso, dependendo da concessionária, ela pode te ofertar a tampa antiga, no caso do DS3, ou já a tampa do THP Flex. Nesse ponto, tem um detalhe importante. A tampa do THP Flex deve ser comprada junto com o tubo de saída que vai para a admissão. E lá tem uma válvula anti-retorno. Essa válvula é muito importante. Caso contrário, o carro vai ligar a venturinha, vai ficar apresentando erros e aí se torna uma dor de cabeça desnecessária. Então, já compra o tubo com um vedadorzinho lá e você não deve ter mais problemas. Um outro ponto que deve ser observado no caso dos THPs mono, se já foi feita a substituição da bomba de alta. Esse é um problema, não vou dizer recorrente, mas é um problema bem comum de ser observado. Então, verifica se já foi feita a substituição. Quando você tem um problema na bomba de alta, o sistema entra em emergência e capa a turbina. Aí ele capa a turbina e o carro fica praticamente aspirado. Em alguns casos, o carro ainda continua tendo pressão positiva, mas ele falha. Ele falha em média e altas rotações. E um ponto também que pode ser observado, quando a bomba de alta começa a ter um nível de degradação mais alto, na primeira partida do dia, o carro falha um pouquinho. Você dá na partida, ele dá uma partida um pouco conturbada e depois normaliza lenta. Esses são alguns pontos que acontecem quando a bomba de alta está começando a ter problemas nela e não disparou nenhum DTC conhecido. A termostática. Esse é um problema também comum. Ela é pilotada, então ela tem um controle eletrônico de abertura e fechamento da passagem de água. O carro fica com a temperatura muito abaixo ou até um pouco acima do normal. Além do DTC que ela dispara também, fica um códigozinho de erro. Caso você tenha um veículo, ligou ele pela manhã, o ar-condicionado está ok, depois de uns 5, 10 minutos ele desligou, ele corta o ar, isso também indica um problema na termostática em 90% dos casos. Nos outros 10 pode ser algo mais grave, mas via de regra é a termostática que apresenta essa complicação aí. Aqui, temos um bico injetor do DS, um bico de gestão direta. Tem acontecido com uma certa frequência o problema da peneira do bico romper e o bico injetor travar fechado. Então, assim, um ponto importante. A cada seus 40, 50 mil quilômetros, faz uma limpeza, troca o kit de reparos para amenizar esse problema, diminuir e utilizar combustível de boa qualidade. Esse é o ponto mais importante. O pessoal está usando combustível de baixíssima qualidade e isso está trazendo consequências inimagináveis. Pistão, maçaricado, quebra de vela e, com isso, consequências do cabeçote, válvula quebrada, enfim, uma série de problemas aí que não são nada agradáveis. Está curtindo o vídeo? Não deixe de se inscrever e dar o like no canal da peça que fortalece. Coletor de escape. Podem ocorrer trincas. Com isso, vai ter vazamento de compressão e vai vazar... O ar não vai para o lugar correto, não vai para a turbina. E aí, com isso, vai ter uma perda de potência. Mas aqui é o mais visível. Nesse aqui ainda está bem pequeno. Com o tempo, essa trinca, a tendência dela é começar a vir, pegar toda a extensão do coletor. E aqui, uma das maneiras de identificar se a turbina já foi modificada ou se já teve reparo nela. Com o carro frio, passa a mão aqui dentro da turbina. A original, ela tem um leve calombo. Então, o rotor é bem pequeno. Tem um diâmetro bem reduzido em relação a essa daqui, por exemplo. Porque essa daqui é uma turbina upgrade. Então, você passa a mão aqui, você acaba sentindo. Essa daqui, no caso, não. Você passa o dedo, é liso. Aqui foi aumentado o rotor. É uma turbina híbrida. E aí, subiu a medida aí dos seus 37 milímetros. Essa daqui, se não me falha a memória, tem 45. Então, é uma turbina bem maior. Para vir uma cavalaria aí bem legal. Outro ponto muito importante, que acontece com bastante frequência. Tubo da admissão. O tubo que vem aqui na boca da turbina e vai para a caixa do filtro de ar. É um tubo de plástico, caro. E que, por vezes, rompe e os detritos desse tubo caem para dentro da turbina. Quando isso ocorre, você tem um tubo de R$ 800, que é o preço dele. E uma turbina danificada. Por isso, eu acabo sempre indicando o proprietário fazer um intake. Ou seja, elimina esse problema e ainda ganha um visual bonito no cofre. Além de alguns cavalinhos extras. O mesmo aplica aqui para a válvula. A válvula de prioridade original. A original é de plástico e ela é bastante frágil. E aí, a gente faz a substituição ou pela DV+, que é um complemento para a válvula original. Ou essa daqui, que é uma válvula inteira. Você remove a válvula original do carro e coloca essa aqui inteira. E ela já substitui todo o conjunto. Para finalizar, um conselho que eu sempre dou para os futuros proprietários de um DS3. Não se apegue a carros originais. Um carro modificado também pode ser um carro durável. Geralmente, em sua grande maioria, os donos de carros modificados até são mais cuidadosos. Do que um dono de um proprietário de um veículo original. Faça as trocas de óleo regularmente. Um dos conselhos que eu sempre dou para os clientes. Faça a troca de 5 em 5 mil. Não os 10 em 10 que a montadora coloca no manual. E eu, particularmente, defendo a teoria do 5W40 para o nosso clima. Isso evita quebra de turbina desnecessária. O consumo de óleo diminui drasticamente. Eu sou o Pixel. Se você quiser saber mais do meu trabalho, dá uma olhada na descrição. Não deixe de se inscrever e dê seu like para fortalecer.